Eu queria lembrar a todos que não existe usina sem cana. Então, primeiro a gente tem que produzir cana, e depois disso aí sim se justifica ter uma usina para extrair o açúcar e fazer o etanol, enfim, todos os outros produtos. Então a gente tem que começar com a cana, e a cana a gente produz no campo, usando o solo. E o solo tem uma visão muito atual do solo, que é uma visão de que o solo é um patrimônio, é um bem, é um recurso que a gente tem que tomar o máximo cuidado com ele. Então não é só vou lá produzir qualquer coisa, não, eu vou mantê-lo, de preferência melhorá-lo. E uma vez que ele está desgastado, depauperado, eu tenho que fazer o possível para recuperar, e a partir dessa recuperação melhorar. O que aconteceu com a nossa agricultura? Nós copiamos muito o modelo europeu de preparo, de solto, mas eles lá têm outras condições. Nós temos verão com calor, com muita chuva, isso vai depauperando o solo. E aí a gente preparando, preparando, a gente aera muito esse solo, a gente faz perder toda a matéria orgânica. Então a gente precisou aprender novas formas de trabalhar com solos tropicais. Então o enfoque novo do solo, do uso do solo para a agricultura, para a cana e para todas as culturas, mas para a cana a gente precisa de um modelo diferente, porque a gente usa muita mecanização e compacta o solo. A gente precisa de um modelo que atenda à sustentabilidade, ou seja, que a gente vai conseguir produzir esse solo por muitos e muitos anos, de preferência melhorando ainda a qualidade dele. Então a gente sempre, todos nós agrônomos sempre aprendemos que a gente tem que fazer análise de solo. Análise de solo é uma coisa que ir lá, tirar o sangue e fazer análise de sangue. E com isso a gente estava contente por uns anos aí. E no máximo fazia lá uma análise de mineralogia, para ver se tinha muita argila, muita areia, como é que era. E isso era a nossa radiografia do solo. E hoje em dia, isso solo não é suficiente. A gente tem que contar com outros indicadores, que mostram para a gente toda a parte biológica do solo. E esses são os indicadores de qualidade. Então, hoje em dia, a gente melhorou bastante nesse sentido. E temos outras ferramentas. A ciência evoluiu. A gente tem outros tipos de análise para saber em que ponto está aquele solo no sentido de qualidade da vida que ele tem. A gente tem outros tipos de análise para saber em que ponto está aquele solo no sentido de qualidade que ele tem. A gente tem outros tipos de análise para saber em que ponto está aquele solo no sentido de qualidade que ele tem. Obrigado.